Fala pessoal, Lucas Faria aqui. Hoje eu tô num lugar diferente, olha só onde eu tô. Tô aqui na Necton. Fechamos uma nova parceria aí com essa corretora que já tá aí há um tempo no mercado e tá tentando trazer pros clientes dela um conteúdo de qualidade. A gente, como vocês já nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, a gente sempre tenta puxar as nossas operações ali de algum fundamento, algum sentimento do mercado, aliando ali com a técnica e com o gerenciamento de risco, fazendo operações de day trade e swing trade. É uma honra estar aqui na Necton pra poder compartilhar com vocês essa nossa forma de ver o mercado que vem chamando atenção e não é muito difundida no Brasil ainda. Então estamos aqui fazendo a nossa parte. Muitos me perguntam como que a gente olha o mercado. Mas você olha fundamento, então você é buy and hold? Você olha sentimento do mercado, então você opera ruído? Como é que é isso? E como que você transforma isso em operação curta de day trade? Então a gente divide o mercado em quatro pilares. Fundamento, sentimento do mercado, técnica e gerenciamento de risco, pra que a gente possa operar day trade e swing trade. Mas o que são esses pilares? O primeiro pilar, o pilar de fundamentos, ele nos conta o passado do mercado financeiro e da economia e o futuro do mercado financeiro e da economia. Se a gente olhar pra trás, a gente consegue explicar a movimentação dos ativos, tudo baseado em fundamentos. Mas o que são esses fundamentos? É a circulação macroeconômica, que a gente vai tratar em próximos vídeos, trazendo exemplos operacionais pra vocês. As variáveis macroeconômicas, PIB, emprego, inflação, câmbio e juros. O ciclo econômico, como que a gente consegue perceber em que nível de atividade econômica a gente está e quais serão os ativos que vão performar melhor ou pior naquela época. Onde que vão estar os olhos do mercado em determinada época. E isso faz mudar muito as correlações, as políticas econômicas, os policy makers, quem são e por quê. O calendário econômico, a gente tem muita operação baseada nisso. Como funciona o sistema financeiro, como funcionam os bancos centrais, os instrumentos financeiros, por que o contrato futuro é diferente de uma operação a termo. E a gente consegue tirar vantagem disso sabendo como a banda toca, qual que é a regra do jogo. O sentimento do mercado, a gente diz que é o curto e o curtíssimo prazo ali do mercado financeiro. Que são as novas informações, o news flow, os novos dados, as novas falas que geram uma expectativa no mercado de que algum fundamento possa ser alterado. Que são os termos que a gente fala aí de risk on, risk off, o mercado com apetite por risco ou com apetite por segurança. A análise intermarket, a análise relacional, inclusive o nome desse canal é baseado nisso, intermarket trading. Como que cada ativo anda junto com o outro em determinada circunstância? Por que que o ouro e o dólar são inversamente proporcionais? Por que que alguns pares de dólar, o dólar ganha força e outros ele perde força num cenário de risco e num cenário de aversão ao risco e num cenário de euforia no mercado financeiro? Estresse político, como que a gente tira a vantagem disso daí? Principalmente no Brasil, principalmente operando ativos brasileiros. É como que a gente descola do resto do mundo e tira ótimas oportunidades de day trade e swing trade. As relações geopolíticas também podem estressar o mercado ou não. Lembrando que relação geopolítica para a gente, a gente tem que trazer qual que é a comode que está ali envolvida e qual que é a relação comercial que está ali envolvida sendo disputada. Se não para a gente, que é especulador, para a gente não interessa. Interessa aos jornalistas, interessa aos historiadores, para a gente interessa se esse negócio forma preço ou não e qual a comode e a relação comercial envolvida ali e qual o ativo correspondente para a gente tirar a vantagem. Como que isso bate no nosso dólar futuro e no nosso índice, principalmente. As guerras comerciais, as falas do policymaker, o Trump um tempo atrás era uma fonte inesgotável de sentimento para o mercado. Eu me lembro de uma vez que ele tuitou China em caps lock e com um acento, o ponto de exclamação. O nosso dólar aqui subiu mais de 1%, quase 1,5% em questão de uma hora e meia. A demanda por energia, como é que está a demanda por energia, a demanda por metais, a demanda por alimentos, como é que está a demanda por comode. Então o sentimento do mercado é o curto e o curtíssimo prazo do mercado financeiro onde nascem a maioria das nossas operações e ali está qual que é a percepção do mercado de algum fundamento que possa ser alterado. Isso a gente não controla, isso a gente só observa e quem domina os conceitos vai conseguir encontrar melhores oportunidades. Os outros pilares que a gente aborda aqui e que eu estou apresentando para vocês, essa forma de ver o mercado, é a técnica, que é o curto e o curtíssimo prazo da pessoa física no mercado financeiro. Quando a gente está operando ali na frente da tela, a gente quer ver se entrou volume, se é um suporte, se é uma resistência, se é um ponto de volatilidade, se é um extremo de volatilidade ou não, que são as técnicas que a gente mais usa. A gente gosta muito aqui de usar o carro-chefe, é a leitura de volumes, que é onde teve troca de lote envolvida, onde que os players estão se envolvendo ali, botando skin in the game, em que região de preço, qual é a referência. E uma técnica boa para a gente é aquela que nos dá uma referência de preço, para a gente tentar levar para outra referência de preço e que o risco, o retorno seja adequado. Então as ferramentas de price action, leitura de volume, market profile, estão presentes ali no nosso trading sempre, seja day trade ou swing trade. E o gerenciamento de risco, que é o longo prazo da pessoa física no mercado financeiro. A gente só chegou até aqui porque a gente não quebrou e a gente só vai continuar no mercado financeiro sem a gente não quebrar. Então a gente utiliza muito a noção de alavancagem para o tamanho da sua conta, trabalhando sempre o risco retorno das operações, o nosso fator de lucro nas operações, com uma gestão de portfólio adequada para a gente conseguir dormir tranquilo, conseguir operar tranquilo com clareza. Porque quando a gente está muito alavancado, quando muito do nosso patrimônio está em jogo, a gente perde a clareza e fica cego e não consegue interpretar corretamente qual o fundamento que o mercado está precificando ali e qual o sentimento do mercado que está sob os nossos olhos. Então a técnica de gerenciamento de risco a gente escolhe de responsabilidade nossa. O fundamento e o sentimento do mercado não. A gente aprende e observa e tira a vantagem daquilo quando for apropriado. Então essa é a forma que a gente costuma ver o mercado nesses quatro pilares. Fundamento, sentimento do mercado, não o seu, gerenciamento de risco e técnica. Então espero que nos próximos vídeos a gente consiga explorar um pouco cada fundamento dos principais, cada situação de sentimento do mercado, mostrando na técnica como que a gente opera e tira vantagem e consegue fazer parte daqueles 5% que ganham dinheiro com day trade, swing trade no mercado financeiro brasileiro. Então lembrando, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo de algum tema que você gostaria que a gente tratasse aqui, nessa nova parceria com a Necton. E no decorrer dos vídeos, da nova série de vídeos que vamos começar aqui, vamos sempre discutir algum fundamento, algum sentimento do mercado que motivou alguma operação nossa, sempre traduzindo na análise técnica e com um gerenciamento de risco apropriado. Então nos vemos logo.